Eu me preparei e fui muito mal na prova Aí aquilo causa na gente uma frustração e tal Mas a gente tem que buscar nessa frustração Uma chama lá dentro pra você evoluir, pra você crescer Fala galera, tô aqui no mercado da bike em Itaberito Um grande ciclista, um cara conhecido aí no cenário nacional Foi trocentas vezes campeão brasileiro Vamos falar com ele daqui a pouco, fazer um pedalzinho aqui com o Lúcio Otávio Cara ímpar, diferenciado, não só na performance, mas no quesito humano Contar um pouco da história do Lúcio Lúcio é um vizinho lá da minha cidade, de uma outra cidade perto Contar um pouco da história desse cara e pegar alguns segredos Que tornaram ele um campeão dos campeões Se liga nessa Achei que você parasse, esqueci que você não tem meu vato com o quilo Tá doido, sofrendo com esse medo Legal, saímos aqui da estrada principal Estamos aqui com uma estrada altamente analisada A favor do ciclista, muito legal Que estradinha animal, hein 10km subido agora Vamos dar tchau pro Lúcio Vai lá, tchau Valeu, Lúcio Atleta de ponta nacional Bom demais Segui meu treino Vamos que vamos Aproveitar pra dar os parabéns aqui, ó Mineradora Ferro Puro Por embelezar A situação aqui Pessoal Eu sou de uma cidade de mineração Um monte de ciclista, ó Eu sou de cidade de mineração Poxa Era só deixar O pátio com o muro ali, ó Melhor sem nada A gente vendo um monte de escória De minério Mas não Quiseram fazer algo Pra tornar A coisa mais bonita E olha aí, ó Pra melhorar Vai É isso Acho que a gente perdeu aqui Os caminhões da mineração Cara Os caras vão quase na contramão Pra ultrapraçar ciclistas Parece que é uma cultura Que implementaram Na mineradora Muito legal Agora vamos lá fazer força também Nem só de vídeo Vive ciclista Fim de mais um Paraíso Vou contar uma história aqui pra vocês do Lúcio Como eu falei no começo do vídeo Ele é de uma cidadezinha perto da minha Chamada Alvinópolis E foi lá que eu conheci o Lúcio Numa prova onde Até o Bro Tava lá também Nas épocas Da Toyota Fielder Dobrou uma aroma Plotado no vidro do carro Enfim O Lúcio já era um cara Isso devia ser o quê? 2010, 11 Por aí E o Lúcio já era um cara campeão Já era um cara vencedor Já tava despontando Nas provinhas da região Começando a ganhar Nas provinhas Aqui em BH Brasil Eu lembro de uma Copa Internacional Lá em Congonhas Maratona Que o Lúcio não ganhou E aí que tá a história Porque eu lembro que me chamou a atenção Eu não conhecia ele pessoalmente De bater papo Sabia quem era Mas me chamou a atenção O tanto Que o Lúcio Não se conformou Em ter perdido O cara chorava O bicho tava indignado E essa Inconformidade Essa não aceitação Da derrota Certamente É um elemento Que tornou esse cara Esse Multicampeão brasileiro Eu quero falar um pouco disso Com ele Olha aí, viu? Queria que todo caminhoneiro fosse assim Bom dia Bom dia, beleza? Beleza Tranquilão? Tranquilão Aí galera Mais ciclista aí Pedalando Vejo mais uma Gravel Tem líder do grupo Gente bruta Tem транclisar Tá? E aí landlords With scenarios Descados Vamos ver Descados planejando Acabamos 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 Estrudas Economico Vai Os intervalos de nitro e vou tocando para baixo agora, logo logo eu vou te ajudar Olha que legal, pracinha gigante, quadrinho de futebol aí O interior ainda guarda uma qualidade de vida diferenciada aqui em Minas Gerais Eu gosto disso Aqui é a região de Itabiri, Toro Preto, região centenária Muito lugar bonito As porteiras, estradas, muito legal Aqui já deu uma hora e 53, já passei até o tempo do fim do treino Voltando aqui para a rodovia girando Vou falar enquanto seu lobo não vem, enquanto seu lúcio não vem Vamos lá O trânsito está lento assim, não é por causa do trânsito não É porque tem um ciclista ali, não consegui ver E o caminhão só vai passar o ciclista quando a contramão estiver liberada Para ele manter a distância, galera Essa é a cultura implementada aqui Nessa rodovia Pequena rodovia de mineração Mas que pode ser usado como exemplo para todo o Brasil Olha lá o que eu falei, ciclista Olha lá Quebrar a bola ali vai atrapalhar nosso jogo Olha aqui também Só passam longe, galera Galera que respeita mesmo Surreal Encontrei meu brother triatleta Como que é o seu nome mesmo, velho? Paulo Paulo Paulo, história legal de superação aqui, viu Tive uma lesão de nervo fibular Uma cirurgia de joelho por lesão de futebol Aí o que o cara fez? Resolveu fazer a Ironman É isso aí, Paulo Muito esporte não para, né? Não, é, triplica a meta, né? Massa demais, parabéns Contei para ele da história do Henrique Para quem pedala Que o corpo humano precisa de estímulo Que mensagem é essa, né? Parou de estimular A gente regride a torcida Saindo com a chuva Chegando com a chuva Chegamos novamente Mercado da bike Colosso, contei para a galera no vídeo aqui Não sei nem se você lembra dessa história, velho Copa Internacional Congonhas Um ano que você não foi tão bem Não lembro se você não ganhou Não teve a colocação que você queria Você estava no começo ainda Ficava iludo E eu lembro que, cara Você se indignou Chorou pra caralho Não sei se você lembra disso Não lembro o que aconteceu Eu queria que você falasse para a galera aqui Um pouco sobre isso, né? Essa não aceitação da derrota, né? Que é necessário para o atleta performar E depois disso, quantos títulos brasileiros vieram? Conta aí Eu acho que as coisas não caem do céu igual chuva, né? E não é do dia para a noite que você vai conseguir resultado Que você vai conseguir alguma coisa de expressão Eu comecei a pedalar lá em 2006 Lá em Alvinópolis Com o Edmar Com a turma lá E, poxa, foi quantos anos Quantas derrotas Eu passei, né? E é justamente isso Eu me preparei E fui muito mal na prova Aí aquilo causa na gente uma frustração e tal Mas a gente tem que buscar nessa frustração Assim, uma chama lá dentro Para você evoluir, para você crescer E depois disso Eu lembro que poucos meses depois Virou o ano E eu fiquei três anos Sem perder uma prova Na sub-30 Que foi os cinco títulos brasileiros consecutivos Que eu ganhei Então, assim, foi um período muito bonito Que eu vivi assim Que me ensinou muito E hoje eu corro na Elite Nunca vou ser o melhor Mas estou ali No meio do pelotão ali Dando na vaiva Tenho meus afazeres Tenho minhas obrigações Tenho minha loja Mas feliz com tudo Que a bicicleta Me proporcionou Me deu E sou muito grato Feliz por trabalhar e viver esse esporte Parabéns Obrigado Demorava esse momento Bom, galera Mais um dia Que a Checkpoint brilhou no asfalto Aqui, ó Estou nesse hotel aqui Pousada de Minas A loja do Lúcio do outro lado ali Coincidentemente E que baita mensagem que o Lúcio trouxe Depois a gente ficou batendo um papo ali E ele falou de um cara que eu adoro O Dr. Roberto Meu colega médico Lá de Alvinópolis Ele falando que o Roberto Era o cara que levava ele para as provas Que fez com que O Lúcio acontecesse como ciclista Lá no começo Aquela viradinha inicial Aquela empurrada inicial É igual um foguete, né? Para alcançar o espaço Os primeiros quilômetros da arrancada É que gastam 90% do combustível E a vida de um atleta também é assim Então, ô, Robertão Já curto pra caramba você Você sabe que a gente é amigo De décadas de medicina E fico feliz de você ter esse espírito Não só empreendedor, médico Mas de ajudar atletas E é isso, cara O esporte nacional Ele vive de dificuldades O atleta brasileiro vive de dificuldades E caras como o Lúcio, né? Que empreendem, montam um negócio E conseguem viver uma vida paralela Esporte Igual ele falou Ele corre de elite Não nem precisava correr de elite Corre Sem pressão Trabalha pra caramba Mora perto do BH Todo dia viaja Chegou em casa ontem 9 da noite Às 6h30 da manhã Estava aqui Então, assim Não é fácil Mas se fosse fácil Não era bicicleta Não era ciclista Não era mountain bike Não era esporte É isso Fácil é só olhar na chuva Curtiu? Então deixa o comentário Like, compartilha Se inscreve no canal Nós estamos aí Subindo esse número de inscritos Vagarosamente Depois do bloqueio Mas conto contigo Valeu